Meus parabéns, você já sabe como tratar exceções e conhece as exceções mais comuns da linguagem Java. Agora vamos conhecer alguns tipos de exceções e construir a sua própria exceção. Então, as exceções são objetos. Todos os tipos de exceções devem estender de alguma maneira a classe throwable. A classe throwable, por sua vez, ela estende de object. Essa classe contém uma string que pode ser usada para descrever a exceção. E pode ser recuperada essa informação com o método getMessage que você já aprendeu. Por convenção, a maioria dos novos tipos de exceção que você vai criar deverão estender a classe exception, que é uma subclasse de throwable. As exceções são geralmente exceções verificadas. Então, eu marquei aqui em azul as exceções verificadas, ou seja, checked. Significando que o compilador verifica se os seus métodos lançam apenas as exceções que eles mesmos declararam que iam lançar. As exceções no ambiente de execução padrão e os erros estendem uma das classes, ou runtime exception, que vem de exception, ou da classe error. Tornando as exceções que vêm dessas duas classes, exceções não verificadas. Então, quando você torna verificada uma exceção, você está documentando a existência da exceção e assegurando que o invocador do seu método, ou seja, que quando o seu programa chamar aquele método, ele vai de alguma forma tratar aquela exceção. É isso que se espera das exceções em azul. Agora, essas exceções em vermelho, que são as exceções não verificadas, durante a execução representam condições que refletem erros na lógica do seu programa, e não podem ser razoavelmente recuperadas durante a execução. Isso se tratando aqui da runtime exception. Esses são erros que devem ser corrigidos no código do seu programa. Dentro da runtime exception, nós temos aqui algumas exceções que são subclasses de runtime exception. Por exemplo, a ilegal argument exception, que tem uma subclasse chamada number format exception, que você já viu essa exceção na última aula. Nós temos a arithmetic exception, que é aquela exceção lançada quando você tenta dividir um número por zero. A index out of bounds exception, ela tem uma subclasse que é a array index out of bounds exception, quando você tenta acessar uma posição inexistente dentro de um array. Nós temos a class cast exception, no pointer exception, no such element exception, e dentro dessa nós temos a number format exception. Então, todas essas exceções, elas representam erros de codificação. Por exemplo, se você tiver um array index out of bounds exception, isso indica que você acessou um item fora dos limites do array. Ou seja, de alguma forma o seu programa calculou um índice de forma incorreta. Ou então ele falhou ao verificar um valor a ser usado como índice dentro do seu array. ou seja, um erro de programação. Agora, os erros provenientes ou derivados da classe error definem uma variedade de erros que indicam que algo falhou na própria VM, na própria máquina virtual Java. Ou, eventualmente, numa tentativa da JVM de executar a sua aplicação. Essas também não são verificadas. Porque elas estão além da habilidade da aplicação de controlar ou tratar esses erros. Então, o código da aplicação, ele nunca deve lançar diretamente essas exceções de erros. Resumindo, todas as exceções que você criar no seu programa devem estender da classe exception. Tornando, então, assim uma exceção verificada. Então, o que nós vamos fazer aqui é criar a nossa própria exceção estendendo de exception. Eu vou criar uma exceção chamada senha inválida exception. Essa exceção, ela vai ser utilizada em uma aplicação que realiza a autenticação de um usuário num sistema qualquer. Então, todas as nossas exceções, elas devem estender da classe exception. Então, está aí. Estendemos da classe exception. E transformamos essa classe em uma exceção verificada. Uma outra coisa que nós podemos fazer. Exceção estende de throwable, que tem um método chamado getMessage, que é alimentado por uma string, que você pode alimentar no seu método construtor. Então, eu vou criar aqui o método construtor de senha inválida exception, recebendo uma mensagem no formato string. E vou chamar o método construtor, nós temos vários métodos construtores aqui de exception, que recebe esse parâmetro do tipo string. Então, pronto. Criamos a nossa classe de exceção. Agora, como é que nós utilizamos essa exceção? Isso vocês já aprenderam. Eu vou criar uma classe, senha teste. Que vai testar o uso dessa nossa exceção, simulando uma autenticação no sistema. Então, primeiro passo. Vou criar um método chamado autenticar, que recebe uma senha. O que esse método faz? Ele verifica se a senha informada é igual à senha correta. Então, eu vou colocar a senha correta aqui e verificar se ela é igual à senha informada no nosso método. Se essa senha for correta, então o usuário está autenticado. Se não, significa que a senha é incorreta. Então, se ele tiver sido autenticado, eu vou apresentar a mensagem autenticado. Caso contrário, eu quero lançar uma exceção de senha inválida exception. Com a seguinte mensagem. Senha incorreta. Só que aqui, a nossa IDE está indicando um erro. Por quê? Exatamente porque essa exceção é uma exceção verificada em tempo de compilação. E ele está pedindo para a gente lançar essa exceção na assinatura do nosso método. Então, aqui está. Estou lançando, estou declarando na assinatura do meu método que esse método pode lançar uma senha inválida exception. E agora? Agora nós podemos testar o nosso método. Utilizando, é claro, a boa prática. A nossa estrutura try-catch. No nosso try, eu vou colocar, vou chamar o nosso método de autenticação. Informando a senha correta. E, no nosso cat, eu vou capturar uma senha, uma senha inválida exception. E, vamos capturar a mensagem que nós informamos no construtor daquela exceção. Vamos ver aqui o resultado. Como a senha está correta, nós fomos autenticados. Agora, eu vou colocar uma senha incorreta. E, está aí, senha incorreta. Ele recuperou, através do método getMessage, a mensagem formada no método construtor. Agora, será que essa nossa exceção também tem aquele famoso método printStack3? Vamos ver. Vamos ver. aí está. Sim, a nossa exceção, ela também suporta o printStack3. E está trazendo aqui, a pilha de execução desse nosso método, aonde ele encontrou aquele erro. Então, ele está propagando aqui por onde aquele erro passou desde o início. é assim que nós construímos as nossas classes de exceção. espero que você tenha gostado dessa aula e parabéns por ter chegado até aqui. até a próxima aula.